Oi, oi cheirosas, tudo bem? E hoje eu tô trazendo pra vocês uma hidratação super simples de fazer, mas ao mesmo tempo muito potente, gente. Ela, além de hidratar o cabelo, vai deixar super desmaiado, alinhado e com muito brilho. Essa receita é muito boa mesmo, meninas. Vocês não vão se arrepender de fazer. E pra começar, eu peguei a máscara Tombe da Soft Hair. Mas vocês podem usar qualquer máscara capilar que vocês tenham aí em casa, tá bom? Então, se quiserem fazer com iamacerol, também fica maravilhoso, que dá um super brilho. E eu vou colocar aqui, mais ou menos, duas colheres, que é a quantidade suficiente pro meu cabelo. Em seguida, eu vou colocar no olhômetro mesmo, mais ou menos, uma colher de sopa do mel de gengibre com quiabo. E quem não viu o passo a passo dessa receita, eu vou deixar o link aqui na descrição. E quem não quiser fazer esse mel de gengibre com quiabo, pode usar o mel tradicional ou então qualquer mel que vocês tenham em casa. O mel de babosa, o mel de beterraba, o mel de cenoura, qualquer mel, tá bom, meninas? Agora, o bom do mel de gengibre com quiabo é que vai o gengibre, que fortalece a fibra capilar e ajuda no crescimento. E também tem o quiabo, que ajuda a deixar o cabelo com brilho e também super alinhado. Agora eu vou colocar uma colher de chá do óleo de amêndoas doces, que vocês podem substituir pelo óleo de coco ou azeite de oliva. E por último, eu irei colocar no olhômetro também, uma tampinha de glicerina. E não se preocupem que como na receita tem óleo vegetal, a glicerina não irá ressecar os seus fios, tá bem? E para aplicar é o mesmo processo, gente, não tem segredo. Eu lavei os cabelos com shampoo, retirei o excesso de água e comecei a enluvar bem, mecha por mecha, ali caprichando, principalmente nas pontinhas. E deixei agir por 40 minutinhos, é claro, coloquei uma touca pra acelerar o processo. Depois eu enxaguei, condicionei com yamacerol e finalizei normalmente com um pouquinho de óleo de coco. E esse foi o resultado. Meu cabelo ficou super soltinho, como vocês podem ver, super macio, com muito brilho e super bem tratado. E eu espero que vocês tenham gostado do tratamento de hoje. Não se esqueçam de deixar aquele joinha da amizade, tá bom? E eu te espero lá no Instagram, arroba no Vale da Maria, com muitas outras dicas capilares. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo! Tchau!